Abertura 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 A de luz a vai vir a papai com tudo não Vai de luz a vai derrapar, vai com tudo não pita Vai de luz a vai derrapar, vai com tudo não pita A de luz a vai derrapar, vai com tudo não pita A de luz a vai derrapar, vai com tudo não pita A de luz a vai derrapar, vai com tudo não pita A de luz a vai derrapar, vai com tudo não pita A de luz a vai derrapar, vai com tudo não pita Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Vai, vai de lisa, vai de rapa, vai com tudo no pé Vai de lisa, vai derrubar, vai com tudo na pita Vai de lisa, vai derrubar, vai com tudo na pita Vai de lisa, vai derrubar, vai com tudo na pita Vai de lisa, vai derrubar, vai com tudo na pita Vai de lisa, vai derrubar, vai com tudo na pita Vai de lisa, vai derrubar, vai com tudo na pita Vai de lisa, vai de rapa, vai com tudo na pinta Vai de lisa, vai de rapa, vai com tudo na pinta Vai de risa, vai derrapar, vai com tudo na pica Vai de risa, vai derrapar, vai com tudo na pica Vai de risa, vai derrapar, vai com tudo na pica Vai de risa, vai derrapar, vai com tudo na pica Vai de risa, vai derrapar, vai com tudo na pica Vai de risa, vai derrapar, vai com tudo na pica Vai de risa, vai derrapar, vai com tudo na pica Vai de rosa, vai derramar, vai com tudo na pinta Vai de rosa, vai derramar, vai com tudo na pinta A crua de luz vai vir a prova com tudo na A crua de luz vai vir a prova com tudo na Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai de lisa, vai derrapa, vai com tudo na pinta Vai de lisa, vai derrapa, vai com tudo na pinta Vai de lisa, vai derrapa, vai com tudo na pinta Vai de lisa, vai derrapa, vai com tudo na pinta Vai de lisa, vai derrapa, vai com tudo na pinta Vai derrpar, vai derrpar 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 Tchau, tchau. Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai de risa, vai derrapa, vai com tudo na pinta Vai de risa, vai derrapa, vai com tudo na pinta Vai de risa, vai derrapa, vai com tudo na pinta Vai de risa, vai derrapar, vai com tudo na Vai de lisa, vai derrubar, vai com condom na pica Vai de lisa, vai derrubar, vai com condom na pica Vai de lisa, vai derrubar, vai com condom na pica Vai de lisa, vai derrubar, vai com condom na pica Vai de lisa, vai derrubar, vai com condom na pica Vai de lisa, vai derrubar, vai com condom na pica Vai de lisa, vai derrubar, vai com condom na pica Vai de lisa, vai derrubar, vai com condom na pica Vai de lisa, vai derrubar, vai com condom na pica Nos batem usam e ditemإnotos Nos batem usam e ditem priests Vamos ao bem decimal Vamos ao bemStephen Vamos ao bem incorpore Vai, 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 vai Tchau, Tchau F energy Fé 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 Vai de risa, vai de rapa, vai com tudo na pitona Vai de risa, vai derrapar, vai com tudo na pinta Vai de risa, vai derrapar, vai com tudo na pinta Vai de risa, vai derrapar, vai com tudo na pinta Vai de risa, vai derrapar, vai com tudo na pinta Vai de risa, vai derrapar, vai com tudo na pinta Vai de risa, vai derrapar, vai com tudo na pinta Vai de risa, vai derrapar, vai com tudo na pinta A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL